Os funcionários da segurança pública é alvo de muitas críticas aqui na Assembleia Legislativa, Arthur. Pois é, Mari, ontem foi realizada uma audiência pública, não é? Os parlamentares, juntamente com a sociedade civil, discutiram, então, essa situação que não foi contemplada, então, com essa categoria, nessa proposta. Olha só. A audiência dos agentes penitenciários ou agentes penais, como são conhecidos no Estado de São Paulo, foi realizada a pedido da deputada Mônica Seixas. Segundo a parlamentar, o governador do Estado esqueceu da categoria quando enviou o projeto do aumento salarial de todas as polícias do Estado de São Paulo. Os policiais penais têm o menor salário entre todas as polícias, os policiais penais têm uma população gigantesca encarcerada e pouco contingente para dar conta da população, os policiais penais sofrem da mesma falta estrutura que os presos comem no mesmo refeitório, muitas vezes a mesma comida, usa da mesma estrutura, confiação, expostos, gosto exposto e etc. E é por isso que a gente trouxe esses trabalhadores aqui hoje. Um dos assuntos discutidos durante a audiência pública aqui na Lespe é que o governo do Estado estaria com uma proposta de substituir o salário do agente penal por um subsídio, o que traria perda para toda a categoria. Hoje, um agente penitenciário do Estado de São Paulo ganha em torno de R$ 3.500 por mês, uma vez que São Paulo cuida de cerca de 30% de toda a malha carcerária do país. Durante a audiência pública, o sindicato questionou o fornecimento da segurança por parte do Estado aos trabalhadores penitenciários. O presidente do Sindicato dos Agentes Prisionais do Estado de São Paulo afirmou ainda que essa audiência pública na Assembleia é apenas a primeira de muitas, já que ainda aguarda a palavra do governador Tarciso de Freitas para negociar com a categoria. Primeiramente, lembrar o esquecimento do governo com a Polícia Penal, com todos os servidores do sistema prisional paulista, que hoje nós possuímos em torno de 200 mil presos, um déficit funcional imenso, nós estamos com um déficit de quase mais de 15 mil servidores e estamos no quinto mês e até agora, na nossa pasta, a gente não viu uma mudança. Esperávamos que junto com o reajudo das polícias também viesse o nosso e, claro, concursos para ser chamados, nós temos três concursos para ser chamados e é uma audiência pública mais uma para denunciar esse descaso do governo. A deputada Mônica Seixas afirmou também a nossa reportagem, que vai lutar com milhares de agentes penais para que os direitos da categoria sejam regulamentados. Para o PSOL, a proposta de aumento de salário da segurança pública não passa enquanto todos os trabalhadores, e isso inclui os policiais penais, não estiverem contemplados. Muito bem, o seminário do Instituto Legislativo Paulista, também conhecido como